Boa noite aí pessoal, vocês estão me vendo aí já? Estou aqui na correria que eu acabei Esquecendo de mandar o material aqui Para uma pessoa aqui E acabei me atrapalhando aqui Eu vou só pegar aqui uma água Rapidinho E aí Pronto galera E aí, como é que está? Boa noite, Anderson Boa noite, Marco Boa noite, Sidney Gabriel, boa noite aí Márcio Feliciano também, boa noite Ih, meu mal moeu E aí galera, como é que foi a semana? Não, hoje o pessoal chegou cedo, hein? É Marco, aquele livro lá é muito bom, viu? Eu andei dando uma pesquisada nele aqui Realmente, bem interessante Boa noite, Victor Boa noite, Victor Curitiba gelada Isso mesmo Aqui agora esquentou de vez Sim, muito bom livro Sim, muito bom livro Principalmente aquela parte lá de De shaders O capítulo 3 e o Marcos, se tu poder passar o link do livro aí Me passa que eu mostro aqui para a galera Principalmente o capítulo 3 e o 10 Se eu não me engano Como eu falei lá, prestei a mensagem Ah, show de bola Certo Pessoal, bom, vamos começar aqui Eu queria dar boa noite aí para todo mundo Para não ficar tão tarde Porque Eu estava conversando com um aluno Que ele é de Portugal Então eu acabei indo Dar uma olhada aqui Na quantidade de alunos europeus Que eu tenho E realmente Lá eles tem 4 horas de diferença E acaba Ficando um pouquinho tarde Então vou Sempre começar aqui com o conteúdo Tentar começar no horário Sempre consigo Mas já Já iniciar Já mandando braço Então Alunos Uma coisa que eu queria falar para vocês aqui Antes Antes de começar Era sobre alguns projetos Aqui de alunos Que realmente Para vocês verem a evolução De vocês Eu notei o projeto de todo mundo Eu separei isso aqui agora Ao longo do dia Na hora que ia dando um tempo Eu ia passando Exibir Anderson Anderson Camelos Se tu puder me passar de novo Lá no e-mail Tu pode me passar Meu brother Que eu acabei não pegando Aqui Eu achei que eu tinha copiado O teu aqui Mas não copiei Aquele do Lego Pode te passar Me passar Eu te passo aqui Uma mensagem Com o meu e-mail Que aí você manda lá Tá que eu abro aqui rapidinho Certo? Deixa eu Colocar aqui Espera aí E aí Diego Boa noite Só passar o e-mail aqui Que eu esqueci antes Eu tô com ele aqui no celular Eu tô vendo ele aqui Mas eu queria que a galera visse Certo? Pessoal, olha só É Eu vou até mostrar primeiro Aqui esses projetos Olha esses projetos aqui Tá? Tudo isso aqui É Alguns são projetos De nossos cursos Outros são projetos Já mais independente Que a galera anda criando Tá? Esse aluno aqui Ele é o Miguel Certo? Deixa eu ver ele aqui Vou até aqui Abrir na página da Udemy aqui Na minha página da Udemy Pra mostrar pra vocês Certo? Na realidade Só pra pegar o nome da galera Pronto Esse aqui É um trabalho do Miguel Do curso de introdução Expressa Cinema 4D Então assim Olha só a criatividade Que ele teve Pra colocar O joguinho do Warcraft Se eu não me engano Aqui o World of Warcraft Ou é o Enfim Algum Joguinho lá do Warcraft Ficou muito legal Que é o que eu sempre falo Pra vocês Na parte Quando eu tô ensinando Os módulos Dos projetos Pra vocês colocarem No portfólio Isso aqui é completamente Possível colocar no portfólio Certo? Qual era a dificuldade do Miguel Aqui? O Miguel Ele era Ele trabalhou como designer gráfico Durante 18 anos Pelo menos Foi o que ele me passou E tinha muita dificuldade Com 3D E resolveu arriscar No Cinema 4D E tá muito satisfeito Olha o que Olha o que O Miguel tá fazendo Aqui Certo? Esse aqui é o Bender dele Tá? Muito legal também Ele botou até uma luzinha Vermelha ali dentro Tudo isso aqui É material de aluno Iniciante Gente Alunos que não sabiam Mexer no Cinema 4D E olha só o resultado Que tá conseguindo aqui Então assim Eu fico muito orgulhoso De vocês Tá? Do Marco É Do Do Cisney Certo? Do Max Que eu acho que o Max Não tá aqui hoje O Anderson também Eu tô querendo pegar Especialmente o projeto Do Anderson aqui Porque o Anderson O meu Xaraí Ele 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 tem Ele tinha um computador Muito devagar Tá? E Ele Ele não fez do computador Uma dificuldade Certo? Eu vou até compartilhar o dele aqui Eu não sei se ele vai conseguir Me mandar aqui Eu vou mandar o e-mail Pra mim mesmo E vou pegar Então Vocês vão ver aqui O e-mail dele O modelozinho Que ele fez Certo? Com pouco recursos Certo? Com pouco recursos Marca Eu recebi aqui Tenho medo do livro Eu já falo dele Certo? Ah Recebi aqui Pronto Deixa eu baixar aqui Já pros alunos E Por que que eu tô mostrando Isso aqui pra vocês Galera? Porque lá no nosso grupo Tá? Lá no nosso grupo Eu vou colocar Uma pasta Só de trabalho De vocês Uma Uma pastinha lá Pra gente compartilhar Os nossos trabalhos De vocês Claros E claro pra Poder mostrar pra empresa Sempre tem alguma galera Que me pede alguma coisa Certo? Márcio Esse grupo É um grupo do Facebook Pra quem é aluno meu Na Udemy Certo? É um grupo fechado Então todo mundo Que é aluno da Udemy Ele vai lá Pede pra Entrar no grupo E Ou eu Outra pessoa Confere Se realmente Você tá inscrito no curso E Depois é só Só alegria Certo? É Voltando aqui aos alunos Pra gente não esticar muito Esse aqui é o trabalho Do Anderson Olha só pessoal Esse aqui é o trabalho dele Ele não fez Ele tava fazendo O curso de introdução expressa Cinema 4D E acabou que gostou Do Lego aqui Ele Foi danado Já colocou até rig aqui Esse aqui não é uma deformação Acho que esse aqui é rig mesmo Tá? Então É Não tem limite pessoal Não é o computador Que vai te limitar Ou a textura Que vai te limitar Certo? Então aqui voltando Pros trabalhos do Miguel Esse aqui é o trabalho De outro aluno Do Denis Tá? Bem legal também Tá? Eu não sei qual o nível do Denis Eu não perguntei pra ele Eu só saí descendo lá no grupo Dos alunos E saí pegando Tá bom? Esse aqui é o trabalho do Diego Diego, boa noite aí O Diego tá aqui Com a gente aqui Certo? Esse aqui Não é nem muito pela textura Tá bem texturizado A iluminação dele tá boa É pela dificuldade E aí Edmar? Vou já mostrar teus projetos aqui Edmar, viu? É pela dificuldade De você chegar nesse formato aqui Só usando polígonos Então o Diego Pegou algumas dicas E eu soltei esse desafio pra ele Ele aceitou e fez E tem aí o resultado Muito bom Tá? Esse aqui é outro trabalho do Diego Bem legal também Bem interessante, tá? Ele botou a logozinha dele aqui Eu sempre aconselho vocês agora Quando eu criar essa pasta lá Dos alunos Coloca uma logo de vocês Coloca o nome e e-mail Pra quando a galera ver E catar vocês lá Tá bom? Esse aqui é do Edmar Edmar acabou de chegar aí É... Olha, um trabalho muito legal mesmo Muito interessante Um modelinho muito bem feito Com a textura correta Certinho Tá? Handcraft Game Boa noite Esse aqui é outro trabalho do Edmar Olha só Desfoque de câmera e tudo mais A gente vai falar um pouquinho Sobre desfoque de câmera aqui No Multipass Certo? Esse aqui tá lindão demais Tá lindo demais Parabéns mesmo O Edmar é um cara que produz muito aí E realmente Produz coisas bem legais Algumas a gente sempre Claro Como a gente tá aprendendo A gente melhora Outros a gente já pode realmente Se orgulhar Como essa Certo? Esse aqui também é do Edmar Ficou muito bom Não, é do Eric Essa aqui, desculpa Não é do Edmar É do Eric É o Eric que também realmente Faz uns trabalhos bem interessantes E esse aqui realmente Ficou fantástico, né? Uma propostezinha parecida Porém muito legal O Grass aqui A grama, né? Ficou bem legal Tá? Esse aqui é do Gabriel Um aluno novo Certo? Olha o fonezinho dele aqui Como ficou bem legal Gostei muito desse Desse Dessa Speckler aqui Tá? Bem interessante Esse aqui é da Juliana Araújo É um bonequinho bem interessante Eu acho que ela Não sei se ela usou um pouquinho De dizer brush aqui Mas a composição em si Ficou bem legal Tá? Esse aqui é do Marcelo Esse escudo dele aqui Ficou realmente Bem da hora Bem da hora mesmo Bem É... Apesar de ter modelos simples, né? Pra modelar São cilindros Ele realmente Botou detalhe Trabalhou bem a textura Ficou interessante Tá? Esse aqui é do Max É um Nestlé Black Tá? E esse aqui é outro trabalho Do Miguel, pessoal Como eu falei pra vocês Mas o Miguel Ele é Ele é português E ele É diretor de arte Trabalha com direção de arte Há muitos anos, né? Dezoito anos Então, olha Ele tinha limitações de 3D E olha só com o curso Que ele fez Onde é que ele tá conseguindo Chegar aqui, né? Então, realmente Isso aqui é Cara, isso aqui é É... É o que me faz Continuar dando curso Tá sempre criando curso Pra vocês Porque Ter criatividade Pra chegar nisso aqui Não, o modelo é o mesmo Da aula, mas É totalmente diferente do meu A proposta do curso Era do Raiban Do E. Ferrer Do J.F. Kennedy Ele pegou aqui Fez um pra Copa do Mundo E ficou Isso aqui era apresentável Facilmente Então, olha só Trabalho Quando eu falo pros alunos Que eles devem Postar os cursos Os projetos do curso É porque deve mesmo Então Ele fez aqui Todo um conceito Do Augusto Raiban Finalista de Liga das Nações E disse que foi um trabalho Do curso É... De Cinema 4D Certo? E aqui ele botou o nome Não precisaria mais Já que ele botou Tudo bem Tá? Olha os resultados A questão da iluminação É... É... Textura Realmente bem legal Esse aqui é do Nando Ficou bem interessante aqui Ele... Ele conseguiu dominar bem A questão da grade aqui Das... Das texturas com transferência Certo? Esse aqui é do Pérsio É... Textura de tecido O Oreozinho aqui Usando Algumas técnicas bem interessantes De modelagem Acho que de textura também Certo? Provavelmente Normal Displacement É... Esse aqui é outro Do... Do... Do Miguel Realmente ele variou bem Fez a grade diferente Fez o para-choque diferente O pneuzinho também Ficou bem diferente Fez... Modelou essa parte interna Ficou bem legal Bem interessante Certo? É... E esse aqui também Eu achei fantástico Esse aqui trabalha também Do Miguel Então a minha proposta Era do... Do... Era do... Harry Potter Mas ele fez uma proposta Totalmente diferente Colocou alguns relevos Aqui no Tic Tac Pegou a logo Pegou só o vetorzinho Da logo aqui Importou Fez o extrude E aplicou a textura Aqui com transparência Ficou fantástico Realmente fantástico Aqui E... E... A ideia do Ectoplasma Gun Ficou realmente Maravilhosa Então... É... É... É só um empurrão Pessoal Que às vezes você precisa Pra desbloquear o 3D Né? Então... Esse aqui é outro trabalho Do... Do Miguel Tá? É isso aí Feliciano Isso aqui tudo Cara Foi... Basicamente foi Foi projeto de um curso Só Tá? Teve... Teve... Claro Teve projeto do... De dois cursos Basicamente Mas isso aqui A maioria foi de um curso Só do Introdução Expressa Isso aqui é desafio Que eu faço toda semana Do Vitor Ficou bem da hora Esse... Esse... Esse óculos aqui Muito bom mesmo Certo? Esse aqui é outro do Vitor Então ele aplicou bem a textura Fez uma bateria Isso aqui não é Projeto de nenhum Curso Mas tá bem legal Tá? E aqui nós voltamos Então Eu só tenho a agradecer Vocês aí Pelo esforço Pela dedicação Tá? Eu sei que Muitos de vocês trabalham Estudam Não tem tanto tempo Mas poder estar passando Essa informação Pra vocês aqui É muito valioso Certo? Bom Vamos falar agora De... De Multipass Eu não lembro Quem foi Que... Que... Deu a sugestão Do Multipass Certo? É... Obrigado, Thiago Boa noite, Thiago É... Obrigado mesmo Por... Por permitir, né? Que eu consiga Primeiro confiar Em comprar um curso Meu E... E... Aprender Ter paciência Pra aprender Realmente é muita coisa Sabe? E eu vejo o esforço De vocês aqui Eu procuro também Dar o meu melhor Junto com vocês Pra que vocês Façam projetos Melhores do que o meu É... É nem igual Eu quero o melhor Certo? E vocês realmente Conseguem se superar Dentro da dificuldade De cada um Boa noite, Vitor É... Deixa eu mostrar aqui Só o livro Do... Do Marco Patriota O Marco Tava com... Com... Com uma dúvida aqui Em relação a um livro Que ele queria Se dissuazer E me perguntou Se... Se era pra continuar Não com esse livro Que é o 3D Game Textures Né? Create Professional Games, Art Using Photoshop English Edition Certo? É um livro bem caro Eu não sei Quanto foi Que ele comprou Tá? Mas tem dois capítulos Lá que eu achei Bem interessantes Um de... Um de... Shader Se eu não me engano Ó, tem ele aqui Deixa eu ver Se ele abre aqui No Kindle É... Não, senhor e senhora Portela Eu tava só mostrando aqui O portfólio dos meninos Mas qualquer coisa Você volta Portfólio não Não é o projeto Dos alunos E qualquer coisa Você pode olhar lá Certo? No review Olha só Marco O que eu te falei lá É esse capítulo 3 Introduction to Shaders and Materials Né? Ele vai te dar a introdução Do que é shaders Shaders básicos Efeitos de shaders Nodes Nodes, né? O Cinema O Cinema R20 Ele já trabalha também com nodes Certo? Conclusão Node é só você fazer ligações Ao invés do Cinema 4D Fazer aquele normal Que nós fazemos Ele faz Conectando Certo? E o capítulo 11 Então pra não esticar muito aqui Ou era o 10? Acho que era o 10 É... Normal Maps and Mood Path Shaders Certo? Muitas vezes quando nós fazemos O Bake Texture Quem tá fazendo aí o curso De publicidade e propaganda Com o Cinema 4D Certo? Ele No coraçãozinho A gente Modela o coração embaixo E faz o Multipass dele Então Eu tenho que exportar Esse mapa De Multipass Pra Pra um software de game Com Um Unity Certo? E eu uso Você tem que fazer Esse Multipass aqui De shaders Pra poder exportar Pra lá Então é bem interessante Tá? Marcos O Marcos não vai se livrar Do livro aí E quem tiver 231 reais aí Pra aprender um pouco mais Sobre textura Pra games Vale a pena Se você quer realmente Trabalhar pra games Eu acho que seria um livro Indispensável pra você Porque textura Pra games Entre eles É muito importante Tá bom? Vamos lá Então É... Se eu e a senhora Portela Fazer um curso de Octane É Portela Eu acho que eu já te respondi isso Eu vou Eu pretendo fazer um curso De Octane Não agora Porque não sou eu Que decido os temas Da Yuri E... A gente acabou Tendo uma mudança De planos agora Repentina Mas... Eu tenho um curso De Octane Escrito Eu só não tive Foi tempo pra... Pra... Pra fazer ele ainda Tá? Pra gravar ele ainda Mas ele já tá todo escrito Tá bom? Pessoal Vamos aqui falar um pouquinho Sobre... Sobre... Multi-pass Certo? A pergunta do Portelinha aí Ela já me responde Algumas coisas Quando você trabalha Com multi-pass Vocês podem ter Muita dificuldade Principalmente na hora Do render Do render demorar muito Tá? É... Como eu já falei anteriormente Eu vim De uma época Em que o 3D Demorava bastante E... Tinha... Nós tínhamos que arranjar Modos De... 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 Poder ajustar É... Nossos renders 3D Sem demorar tanto Como é que isso era feito Antigamente? Eu vou... Eu vou mostrar por passos Aqui, tá bom? Já tô com o cinema 4D aberto Eu também vou abrir aqui O meu after É... Antes Eu usava muito O que a gente chama De color pass O que que é o color pass? Eu botava Umas cores sólidas No meu modelo Como tem esse óculos aqui Tá? Olha só Essas cores estão bem sólidas Sem sombras Sem nada Tá? E a partir daí Eu... Eu... Levo... Fazia dois renders Fazia um render Desse RGB Colorido aí Com cores chapadas Certo? Não demorava não Portelinha assim Era uma eternidade Eu já tive um projeto De eu deixar renderizando um mês Certo? Por isso que é interessante Você renderizar Usando... Usando... Como é que eu posso dizer pra vocês? Sequências De imagem Sequência TGA Sequência PNG Porque se der Um problema O computador travar Você vai Continuar o render A partir daquele momento E não De começar tudo de novo Do zero Certo? Então Isso é bem importante Que vocês entendam Tá certo? E... Então era feito Dessa forma Eu tinha Um render Tá? Eu tinha um render Que eu Gerava A sequência dele E depois Eu separava tudo No After Effects Tá certo? Deixa eu ver aqui Se eu Eu tô achando Que eu acabei Foi renderizando errado Aqui o negócio Deixa eu importar Só aqui a sequência Porta A sequência Já coloca Isso aqui Pra vocês Tá? Deixa eu só organizar Pra todo mundo Ver direitinho Tô peraí Render Color Mate Ele não renderizou Meu Color Mate Renderizou Meu Object Buffer Deixa eu ver aqui Bom Não renderizou Eu coloco pra renderizar Agora Foi preto e branco Foi preto e branco Foi preto e branco Muito bem Acabei renderizando Tudo em preto e branco Mas Deixa eu renderizar agora É Vamos lá Como é que eu faria isso Hoje Certo? Isso é uma opção Que vocês podem usar Tá? Eu tô aqui Com o meu modelo É Com o shader deles Normal Deixa eu Deixa eu colocar aqui O shader do Sky Já tá ali Esse material Vem pra cá Vem pra cá Não Aqui é outra Desculpa Vem pra cá E vem pra cá Certo? Esse aqui Vai pra lente Certo? E esse aqui Vai pra logo E pra conexão Aliás É o branco Logo Certo? Vou tirar aqui Do render sequência Não vou renderizar A sequência Porque Acabei renderizando errado Mas Se dá certo Pra um frame Dá certo Pra todos Tá? Aqui na minha Configuração de render Eu vou deixar Aqui só o save E não vou deixar O multipass Tá? Esse aqui Ah Without save Without save Certo? Esse aqui é o render Olha só Talvez a gente perca Algum tempinho Correndo Tá pessoal? Desculpa Aqui foi correria A semana inteira Eu acabei não tendo tempo Então Save S Eu vou salvar aqui Em JPEG Poderia ser uma sequência TGA tranquilamente Tá bom? E vou colocar aqui Ray-Ban E vou botar aqui Ah Vou colocar aqui RGB RGB Certo? Beleza Como vocês bem sabem Eu vou Com o botão direito Do mouse Em qualquer parte Aqui do óculos Ou no grupo inteiro Tá? Botão direito do mouse Vou criar aqui Um composite Nesse composite Aqui Que no caso Nesse aqui Eu criei em todos Eu venho em Object Buffer E coloco Object Buffer 01 O que que isso faz? Ele vai determinar Um canal todo branco Pra esse óculos Ou pras partes Que eu escolher Como é que eu ativo E isso Obviamente No Multipass Certo? Tem um render Do meu óculos Com a cor Eu vou agora Ativar o meu Object Buffer E colocar aqui O Object Buffer Número 01 Pode ser número 02 3, 4, 5, 6, 10 Beleza Também já vou colocar aqui O meu Ambiente Oclusal Eu sempre gosto De renderizar O Ambiente Oclusal Então os meus cursos Geralmente eu coloco eles aqui E você Põe aqui Pra salvar Quando eu venho em Save Ele já pede Pra salvar O Multipass Da imagem E a sua imagem Regular No caso aqui Eu não vou salvar Porque eu vou pegar direto Do meu Picture V Certo? E vamos renderizar Novamente aí Tá? Porque nesse caso Eu vou usar O O Set Mate Porém Eu vou botar já aqui O Object Buffer Pra já comparar lá No After Pra vocês A diferença Depois eu falo Só do Object Buffer Em si Certo? Beleza Aqui Eu tenho O meu Multipass Que eu tenho O Ambiente Oclusal Que tá desativado Aqui Não sei porquê Tá? Mas A gente vê ele já já Single Pass Tá aqui O Óculos Tá aqui O meu Alpha E tá aqui O Object Buffer Certo? É exatamente Esse Object Buffer Aqui que eu quero Deixa eu ver Por que ele não renderizou O Ambiente Oclusal Porque tá desativado Aqui Então vem em Effects Ativa o Ambiente Oclusal E renderiza de novo Tá dando pra entender Aí Que as vezes Eu posso falar demais E fica Meu bagunçado Se vocês puderem Responder aí Que eu me concentro Aqui Eu não fico Monitorando o YouTube As vezes eu acho Que pode cair Eu sempre fico nessa nóia Que pode cair Ah, beleza Ó Então eu tenho aqui O meu Ambiente Oclusal Eu posso vir aqui Save as Certo? Porém Eu tô falando pra vocês De antigamente Então eu tenho dois renders Dois Eu tenho o meu render Do objeto Em si Esse aqui E agora Eu vou falar do render É... Do ColorMate Certo? Esse aqui eu já tô renderizando Pra já deixar guardado Pra vocês Mas eu vou explicar eles De novo Vamos lá No ColorMate Eu vou colocar Isso aqui Vermelho Isso aqui vai ser verde Isso aqui também vai ser verde Não, isso aí não Hum Esse aqui também vai ser verde Tá? Essa logo aqui Eu vou deixar ela azul Tá? E essa parte interna aqui Também eu vou deixar azul Cadê? 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 Detalhe aqui Da conexão Isso aqui também Não sei o que Mas eu vou deixar Pronto Certo? Eu fiz aqui Uma pequena animação Como off camera Olha só Ela vinha daqui E veio Fez essa animação Porém quando eu renderizei É... Não rolou muito Porque eu acabei renderizando Tudo em alfa Tá certo? Então Eu faço esses dois renders Aqui se eu fizesse render De color made Isso eu estou falando Vai depender muito Do computador que você usa Isso aqui é usado hoje Não acho necessário Porém Se você tiver um computador Realmente muito fraquinho Muito fraquinho Eu acho aconselhável Tá bom? Você dá uma testada aí Nunca é demais Testar Então Vou fazer outro render aqui Tá? Dessa vez Se é um ambiente oclusão Eu não posso ter nada De sombra nele Ele tem que ser chapado Total Essa era a regra Certo? Tá aqui Chapado total Save as JPEG E vou botar aqui RGB Esse aqui vai ser o set E o color made Color made Beleza Vamos dar um tempo aqui No cinema 4D E se concentrar No after Aqui Eu vou importar Que pena pessoal Que não deu pra pegar A animação inteira A RGB E vou pegar O meu color made Tá? Seleciono os dois Jogo dentro De uma composição Aqui poderia ser Uma animação Tá? Mas tá parado Então na parte de cima Eu tenho o meu color made E ficou Com a posição da câmera Diferente Então deixa eu renderizar Ali de novo Pera aí Só nessa posição Da câmera aqui Nossa Vou ter que botar As texturas tudo de novo Não acredito não Mas vamos lá Rapidinho Certo? Branco Aqui a lente Rapidinho Aqui eu coloco Pessoal Isso aqui é as pernas Armação Armação Cadê? 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 Isso aqui é a lente Isso aqui é a armação Cadê? Armação E perna Legal Certo? Eu não vou mexer na câmera Aqui Vou deixá-la do jeito que tá Só botar esse detalhezinho aqui Clarinho E vamos renderizar de novo Não Se a senhora Portela Eu faço o render físico Só quando eu tenho algum efeito de câmera De motion blur Certo? Ou então de hair De cabelo Realmente O render com o cabelo Ele fica bem diferente Quando eu tô renderizando Ou fazendo render físico Certo? Tá aqui Eu tenho Boa noite Leonel Tudo bem? Estamos falando aqui de setmate No After Effects Pessoal Eu vinha procurar aqui Um efeito Que poderia ser O setmate Eu vinha aqui no setmate Jogava pra cá Fazia um alpha channel Eu botava um blur Certo? Ou Botava aqui como máscara E fazia o meu setmate Certo? Olha só Tá aqui Eu peguei o canal vermelho E coloquei E ele já jogou transferência nele aqui Tá certo? Essa era uma opção Lá atrás Outra forma de você fazer Eu tenho aqui O meu O meu objeto E eu quero separar ele por partes Pra configurar elas individualmente Eu poderia vir aqui no Qual aquele plugin de Keylight Aqui no Keylight É um plugin De chroma key O que é o chroma key? É Eu fazer a ausência de uma cor Então Geralmente aqueles fundos verdes E tudo Você tira uma cor Pra poder Fazer um recorte Tá? Então aqui Eu tenho O meu colormate Que eu apliquei Um key E eu posso escolher agora Uma das cores Botei essa cor aqui Tá? É Eu vou até apagar as outras aqui E ela ficou aqui bem transparente Tá bom? Eu venho agora Em final result Eu vou botar o Scrimmage No Scrimmage Esse preto Tem que ficar realmente Bem preto Então eu vou aqui No meu black Ó Deixar ele todo Esse branco aqui Eu vou puxar mais Tá aí Feito isso O que é que eu posso fazer agora? Eu posso só Fazer um setmate Então Eu tenho aqui Esse Scrimmage Tá? Outside mask Eu não posso botar em Scrimmage mesmo Tá bom? Venho aqui No No After Effects Nessa opção Toggle Switch Mode E vou botar No de baixo Um Alpha Color Mate Ou um Luma Mate Tá? Então O que é preto Ele tirou O que é branco Ficou No caso aqui do Chroma Né? Desse Chromatic aqui Que é esse aqui O que é que tá acontecendo? O que é preto sai O que é branco fica Poderia fazer aqui Um Invert Invert Sei lá Invert Ou botar aqui um Foreground Mask Talvez eu pudesse até inverter aqui Eu não lembro mais como é que inverte Tá certo? Mas Tem aqui no Source Source Alpha Ou Source Ele mata ele aqui No Final Result Tá certo? Então eu vou tirando Parts deles aqui Posso aplicar de novo Posso aplicar de novo O Keylight Aqui ó Aplico o Keylight No mesmo objeto Keylight 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 Aplico de novo nele aqui E tiro agora o vermelho Tá? Dou uma limpada nele aqui Pra ver se ele realmente Tirou o vermelho todo E ficou só o verde Certo? Agora sim Quando eu botar no LumaMate Ele vai Aparecer pra mim aí Só o AlphaMate Tá aqui Talvez eu precisaria botar Um segundo Keylight Só pra tirar o branco Olha pessoal Vem aqui Boto aqui Tiro o branco E ele vai sumir com ele todo Certo? Pelo menos era pra tá sumindo aqui AlphaMate Eu inverto o Mate Tá? O princípio era esse Tá? Porque nesse 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 render aqui Eu não renderizaria Renderizaria esse branco Ele ficava aí fora Tá? Feito isso Eu peguei um Aqui Selecionei É Faria uma pré-comp Tá? Deixa eu ver aqui Uma pré-comp Composition Pre-compose Fiz ali uma pré-comp Aí vou importar de novo os dois Tá? Jogo de novo os dois Agora eu vou deixar só o vermelho Então Só fazer mais uma vez aqui pra fixar Tá? É Jogo o Keylight Posso até tirar esse branco aqui já Deixa eu ativar esse aqui Deixa eu ver se ele vai tirar o branco Acho que o branco ele não tira Tá? Vou tirar o azul Sumo com o de baixo Por enquanto Tá? Jogo o Keylight Tira o verde E deixa só a lente Tá bom? Esse branco aqui só tá Porque ele era pra tá em alfa Tá bom? Agora com a imagem de baixo Eu faço um Loma Mate Ou Um Alpha Mate E eu tenho aqui as minhas lentes A partir de agora Eu tenho Uma pré-comp Com esse modelo aqui Que tá em alfa Aqui Olha só Eu tenho a minha lente Separada do meu óculos Como é que eu sei isso? Vou botar aqui um Hue Saturation Certo? Nessa pré-comp aqui Aqui tá só a perna Aqui tá só a lente Tá? Nessa perna aqui Nessa armação agora Eu posso mudar A cor dela Sem mudar a minha lente Se eu botar um Hue Saturation agora Aqui Eu mudo a minha lente Sem mudar o meu óculos Dúvidas? Difícil Entendam Estamos falando de multipass Viu? Edmar Marco Leonel Diego Pra ganho de tempo Pra eu não ter Que chegar num resultado desse Lá no Cinema 4D Usando Global Illumination Usando Seja lá qual for o resultado Pra chegar aqui Com esse tipo de render Com o Set Mate Eu tenho dois render Eu tenho um render Da cena toda junta De todo mundo junto E outra cena Só do meu Do meu Do meu óculos Né? Eu tenho esse render aqui Sem o branco Certo? Sem o branco Com o Alpha Que dá pra fazer lá Dá pra fazer no Maya Dá pra fazer no Blender Dá pra fazer no 3D Max Dá pra fazer onde for E eu tenho outro render Só do RGB Esse aqui pode ter o branco Porque a gente mata ele Tá bom? Beleza Vamos pra outra opção Agora Certo? Que tem muita coisa pra ver De Set Mate aqui Eu tenho essa cena Tá? Aqui Edmar Essa técnica aqui Cara Eu uso muito Principalmente quando eu tô Renderizando o meu notebook Ah, pode ter só 3 cores Pessoal Vocês podem ter as cores Que quiser Vai botando cor lá O importante é que elas sejam Uma diferente da outra Da outra E essas cores Sejam sólidas Como é que eu consigo Uma cor sólida No Cinema 4D? Aqui ó Luminance Só o Luminance E muda a cor no Luminance Tá bom? Nesse render Só das cores sólidas Pessoal Tira tudo Tira todos os efeitos Não bota nada físico Desse standard Renderiza ele Todo standard Certo? Todo Com esse multicolor Então ele vai renderizar Muito rápido Tá bom? Já no outro Render normal Lá Você bota sombra Bota tudo Certo? É Pode ser o Wirecolor Mas o Wire O Wire Eu já vejo mais Pro lado de 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 renderização De Wireframe Que eu vou ver aqui também Mas pode ser Eu nunca vi ser chamado assim Pelo menos Da escola que eu vim Era o Color Path Que nós chamávamos Quem é velho? Que nem eu Tá certo? Vamos lá Outra técnica Eu vou abrir até um projetozinho aqui Simples Tá bom? Tem esse quadrado Tem essa esfera Certo? Certo? Beleza Tem esse floor Aqui no floor Você já pode até Botar aqui Um SS Um ambiente Oclusãozinho aqui Certo? Beleza Eu tenho aqui Um novo material Certo? Que eu vou botar aqui Uma corzinha Qualquer Esse aqui eu vou deixar É... Não na luminous Laranjinha Duplico ele aqui E aqui eu vou botar ele verdinho Tá? E duplico aqui Esse chãozinho aqui Eu vou deixar ele branco Tá? Ou com checker Surface Checkerboard E jogo aqui Legal Se tiver muito grande Você bota 5 e 5 Também aqui ficou muito pequeno Vai dar dor de cabeça Legal Tá? Eu tenho esse render aqui Só Que eu quero fazer Algum ajuste diferente deles Lá no Cinema 4D Então Aqui Olha só Floor Botão direito do mouse Composite Seleciono os dois Eu posso botar em todo mundo junto Composite O meu floor Que é esse chão Eu vou botar aqui No object buffer Do Composite tag É... Buffer run A esfera vai ser o buffer 2 E o quadrado vai ser o buffer 3 Legal Certo? E vou fazer o render Que hoje é o mais... Pra mim é o mais interessante Dentro do Cinema 4D Que é o... Object buffer Então eu venho aqui no multipass Estamos falando de multipass É isso aí massa Eu sou meu velho Object buffer Uma vez Object buffer Duas vezes Object buffer 3 vezes Lembre-se Vocês tem que Mudar a numeração Esse aqui vem pra 2 Esse aqui Vem pra 3 Vamos já falar também Isso aqui do octane Do portelinha Que é interessado Tá bom? Object 1, 2 e 3 Aqui no multipass Eu vou ativar ele aqui Deixa eu tirar essas estatísticas aqui Que eu fico olhando Para as estatísticas no YouTube Fico doidinho Beleza Eu tenho object buffer 1 2 E 3 Certo? Vou fazer um render agora aqui No meu picture V Pronto Fiz um render A minha imagem tá aqui No meu single pass Eu tenho a minha cor O meu object buffer 1 Que é o floor O meu object buffer 2 Que é o cilindro O meu object buffer 3 Que é o quadrado Certo? Feito isso Eu posso vir aqui File CBS JPEG Pode ser também Uma sequência TGA Não tem problema Pode ter blur Pode ter um monte de coisa Que ainda vou falar aqui Uma coisa muito importante Para vocês Que é o Delphar Field Que é o desfoque de câmera Que você faz um desfoque de câmera No Cinema 4D E eu posso ajustar ele lá no No After Effects Então esse aqui Vou botar buffer Cor Esse aqui vai ser o meu buffer 01 Certo? Claro que esse aqui Você quando configurar o render Ele já vai fazer separado Tá? Esse aqui vai ser o Buffer 01 Esse aqui É o Ah ele tá Não tá salvando aqui Vou botar aqui no multipass Deixa eu ver aqui Aqui Não Era pra ser esse Tá? Vamos fazer o seguinte Deixa eu ver aqui Save as Ah Era pra estar aqui JPEG Buffer 01 Isso aqui É pra ser o Buffer 02 Tá apanhando agora? Ah Tá aqui Vamos ver Hum Buffer 01 Se não for isso Eu copio e colo ali Rapidinho No Photoshop Não Vamos lá Abri o Photoshop aqui Não quero perder tempo Com isso não Tem muita coisa Pra vocês verem ainda Por algum motivo O Cinema 4 Não tá deixando Exportar isso aqui De forma separada Deixa eu ver Se é aqui Hum Se é aqui No multipass Buffer 01 Save as Buffer 02 É, não foi Olha só Aqui no meu Photoshop Já vou abrir aqui Hum Aí, bom Buffer de cor Tá? Deixa eu ver se não tá pegando aqui Hum Legal Vem aqui Isso aqui é muito interessante também Pra vocês fazerem isso aqui Quando estiverem Compondo alguma coisa Só de um still frame No 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 Photoshop Então eu venho aqui no meu Picture Viewer Venho aqui no meu Single Path Seleciono isso aqui Edit Copy Paste Vem aqui Edit Copy Photoshop Paste Paste Aqui Copy Edit Paste Claro que quando você estiver fazendo O render sequencial Ele vai salvar isso aí tudo Separadinho pra você Tá bom? Então bota aqui Multipass Buffer Cur Legal Levo aqui pro after Clico aqui Buffer cur Cor Né? Vou botar aqui Composition Retainless Size Ok Ele vai ter aqui meus três buffers Certo? Esse aqui é o primeiro Então Olha só O que que eu tenho aqui? Isso aqui vocês veem Vocês veem muito nas aulas Tá? Então eu vou passar ele rápido No Layer 1 Eu tenho o meu canal de Alpha Que o que é preto Some O que é branco Fica Então AlphaMate Tá? Ele já vai aparecer aí Só que não é Alpha Nesse caso aqui Nesse caso aqui é o Luma Então ele vai aparecer Só O chão Se eu pegar Esse Background Jogar ele pra cima Pegar o Object Buffer 2 Que é a bola Botar como Luma Mate Aparece a bola Se eu pego o Background Jogo aqui Boto o 3 Faço o Luma Mate Ele bota o quadrado Porém Todos Agora Estão Separados Se eu fizer qualquer coisa Aqui Como um Blur Blur Camera Lens Blur No meu Background Ele vai Deixar o O Background Um pouco Ó Um pouco desfocado E vai focar ele aqui Certo? Como também Se eu quiser mudar a cor Da bolinha Como Hue Saturation Eu posso Eu posso vir aqui E modificar A cozinha dela Sem afetar nada Certo? Olha só Dúvidas? Se não puder Se não tiver A gente já continua aqui Deixa eu pegar um pouquinho mais d'água Dúvidas? Dúvidas? Deixa eu pegar um pouquinho mais d'água E aí? Não? Posso continuar? Se eu puder, vamos embora. Ah, massa. Isso aqui vocês tiram de letra, né? Certo? Então vamos continuar aqui, pessoal. Outra coisa que eu quero mostrar é alguns enders bem separados aqui, tá? É... Multipass... Eu vou botar aqui... Vocês querem ver logo do Octane? Para depois passar para os de câmera, de SOC e outros um pouco mais específicos. Pode ser? Ou não? Legal. Então vamos lá. É... Tenho aqui o Floor. Tenho aqui... Quadrado... Hemisfera. Eu vou ativar aqui o meu... Octane. Beleza. É... Live Octane Window. Espera que ele não trave. Espera que ele não trave. Ele sempre trava. Mas dessa vez ele não travou. Legal. E eu tenho aqui... A minha cenazinha do Octane. Certo? Legal. O Octane é um plugin externo. Certo? Ele não vem com Cinema 4D. Certo? Ele é um plugin totalmente independente. Tá? E bem caro. Acho que ele é tão caro quanto o software. Tá? Eu vou fazer aqui a mesma coisa, pessoal. Vou botar aqui... É... Uma corzinha. Tá? Nesse aqui. E nesse aqui. Nesse aqui. Nesse caso aqui eu vou só fazer em dois. Tá certo? É... Deixa eu ver se eu consigo dividir a tela aqui. Beleza. Certo? Deixa eu ver aqui se dá pra ser assim. Pronto. Esse aqui é um. Esse aqui é outro. Tá? Vamos botar um branquinho também, né? Pra... Ficar legal. Tá. E aqui no chão. Posso até botar... Ahn... Tá amarelinho aqui. Pronto. Certo? Como é que eu ativo o... O ID nele aqui. Tá bom? Ele é meu chatinho. Às vezes eu também me embaralho. Tá? Porque é muita coisa pra você assimilar ao mesmo tempo. Porém, o Octane Render, ele é um render como qualquer outro e assim como nativo do Cinema 4D. Você tem que vir aqui, ativar o Octane Render. Aqui no Octane Render, eu tenho algumas opções bem interessantes. Como o... Render Pass e o Render Layers. Certo? Então... É... Uma coisa que eu tenho que ativar nele aqui. Deixa eu ver... Deixa eu ver... Informação de Pass. Certo? Ele tem vários passes aqui separados. Inclusive o Object ID. Certo? E como é que eu ativo o Object ID nele aqui. Eu venho na esfera. No Floor. Ahn... No Floor. Esse Floor aqui... Eu vou até tirar esse Floor. Deixa eu botar um... Um... Um Plane normal. Tá? Só... Só... Pra não ficar... Na dúvida. Que as vezes ele... 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 Não sei o Octane, mas o Cinema 4D as vezes... Bota um bonecozinho com esse Floor infinito aqui. Certo? Eu vou selecionar os três. Botão direito do mouse. O Octane Render. Também tem... É... Cadê? Octane Render. Também tem um... Octane Object Tag. Que é meio que um Composition. Tá? Então... Aqui no Object Layer. Eu tenho... É... O ID. Deles. Então eu posso botar meio que aqui. Esse Plane. Eu não lembro qual desses três é. Qualquer coisa eu vou botar nos três. Nunca deixa no um. Tá? Bota esse aqui como dois. É... Esse aqui como três. Tá? Esse aqui como quatro. Quatro, quatro, quatro. Tá? Não lembro bem qual desses três é. Mas acho que é... Acho que é o Layer ID. Certo? Aqui no Octane Render. É... Layer Mask. Eu vou botar aqui ó. ID. Dois. Três. Quatro. Não sei porque, mas eu não gosto de usar um... Pelo menos não pro Octane. Né? E ao invés de eu estar vendo ele aqui no meu render. Em real time. Eu vou fazer um render dele aqui separado. Tá? Ele não me apareceu aqui ainda. Tá? Por quê? Eu tenho que vir aqui no Octane Render. Certo? E ativar ó. Render Pass. Enable. Formato. Eu posso botar TGA. Posso botar JPEG. Posso botar o que eu quiser. Aí ele vai ativar aqui meio que o Multipass. Zinho aqui ó. Certo? Vamos fazer outro render. Fiz o render. Nos Multipass. Ele tá aqui ó. Deixa eu sumir com eles aqui. Aqui. Certo? Eu tenho o quadrado. Tenho a bola. E tenho isso aqui. Tá certo? Lá no After Effects. É. A mesma coisa. Você vai. Importar eles lá. Tá? Deixa eu ver aqui. Eu posso. Vim aqui. Pegar esse object aqui. Edit. Copy. No caso do. De um render pass normal. Isso eu digo pra vocês que eu trabalho com o Octane. Não aqui. Mas na empresa que eu presto serviço. Ele realmente sai separado. Tá bom? Então tenho ele aqui. Tenho esse aqui. E por aí vai. Tá certo? Acho que precisa. Não sei se precisa que eu vá lá no Cinema 4D de novo. No After Effects de novo. Mas acho que não precisa. Tá? Feito isso. Eu já tenho todos os Sequence Passes dele. Tá? Fez isso. Abriu no After Effects. Fica tudo certinho. Qual foi o passo? Porta linha. Que você não conseguiu. Tá? Eu vou repetir os passos do Octane. Tá bom? Sem precisar fazer. Botei todas as minhas texturas. Vou. Colocar a tag. Octane tag. Octane tag. Certo? Aqui. Nas tags. Eu vou botar. O object layer. Cada um. Na sua layer. Feito isso. Veio no render settings. Mudo para Octane render. Certo? No Octane render. Eu tenho que ativar. Enable. Certo? Pass. E vou aqui em render layer mask. E ativo. As opções que eu quero. Ele tem várias aqui. Certo? Tudo bem? Também. E você também pode fazer. Uma. Freel pass. Que é. Opacidade. Difusão. É. Refração. Mas isso não vem ao caso. Certo? Porque eu vou mostrar isso aqui. No nativo. Tá? Inclusive o Delphia. Que é o que a gente vai falar agora. É. Inclusive o Octane render. Você também pode fazer. Nele. No. 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 No color mate. Tá certo? Nada impede. Beleza aí? Beleza aí Edmar? Vocês. Quem. Quem usa Octane render aí. Ó pessoal. Um. Um. Aluno amigo meu ó. Fez a xícarazinha. Vocês poderiam fazer também ó. Com os projetos do curso. Ficou bem legal. Ó. Certo? Portela. Então esse aí. Morreu esse problema né. Não tem mais. Agora sabe né Edmar. Agora não precisa mais. Ficar aí nessa dúvida. Tá bom? E quanto ao curso de Octane render. É. Mais pra frente. Vai sair pessoal. Tenham paciência. Por favor. Tá? O que nós vamos fazer agora. É. Outra coisa importante que eu acho. Pra mostrar pra vocês no After Effects. É. Render de. De desfoque de câmera. Tá? Então eu tenho esse projetinho aqui. Bem interessante. Com blur também. Tá? Eu tenho aqui minha câmera física. Certo? Clico aqui. No meu. No meu render settings. Tá bom? E vou. E vou. Mudar. Pra físico. Quando eu mudo pra físico. Aqui já é um pouquinho mais complicado. Eu realmente tenho que ter aqui. Death. Of field. Certo? Pra ativar o meu desfoque de câmera. Certo? Então. É uma câmera. Convencional. Tá bom? E tenho aqui o meu. Death of field. Só que eu não tô vendo aqui ainda. Esse desfoque. Se você tiver uma placa de vídeo. Um pouquinho melhor. Legal. Você pode vir aqui em options. No. Na. Na paleta de via. E colocar aqui ó. Death of field. Death of field. Então. A partir da. Da. É. A partir da. 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 Placa de vídeo que você tiver. É de um giga. Pra lá. Eu acho que ele já. Ele já vai ativar isso aí. Basta ter uma placa de vídeo. Dedicada. Tá certo? Aqui em câmera. Você vai vir aqui ó. Em. Physical. Ativar. Cadê? 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 Death of field. Não. Acho que ele já fica ativado aqui. Focus. Distance. É. Beleza. Beleza. O que eu preciso fazer aqui agora. É. Diminuir meu f-stop. Então. O que que é o f-stop. Numa câmera convencional. Só pra mostrar pra vocês aqui. F-stop. É. Shooter. Shooter. Beleza. Olha só. Então. Eu tenho aqui o f-stop. Tá bom. Que quanto mais baixo. Mais desfoque. O meu ISO. É. O meu ISO. Quanto mais alto. Mais granulado. Quanto mais baixo. Mais limpo. Então. Pra distância focal. O mais importante aqui. É o meu f-stop. Então. Quanto mais baixo. Mais desfocado. Quanto mais alto. Menos desfocado. Beleza. Nesse caso aqui da minha câmera. Eu tô com o meu f-stop em 8. Que seria mais ou menos. Isso aqui ó. Eu precisaria de tá com o objeto. Com essa cena aqui. Bem distante. Pra ela desfocar. Porém. Eu não quero isso. Eu já vou botar aqui. Logo de cara. Um 2. Certo. Ou um. Beleza. É. E aqui no options. Eu vou ativar o meu. Death of Field. Ativo Death of Field. Só porque eu falei. Ele vai. Me desmentir agora. Tá. Move Camera. Exposição. Cadê. 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 Deixa eu botar 0. Até aqui. 0.01. Realmente o objeto tá bem próximo. Então eu vou botar 0.5. 0.05. Certo. 0.08. Beleza. Aqui no objeto. Eu vou em Fox Distance. E digo que quero foco aqui nessa bola. Então olha só. Ele distanciou lá. E botou aqui. Beleza Edmar. Um abração aí meu brother. E aqui ó. É. 0.6. Certo. Ele já tá bem fraquinho ali. E desfoque. Ah sim. Aqui tá legal. Tá certo. Beleza. Eu tenho esse desfoque aqui. Tá. Eu quero renderizar a minha cena. Mas quero poder melhorar esse desfoque lá. Vou até botar ele aqui menor. Tá. Eu vou botar tipo assim ó. 0.4. Que ele tá desfocando lá. Mas não tá desfocando tanto. Eu acho que tá dando pra vocês verem bem aí né. Tá. Como é que eu vou fazer isso. Eu venho aqui no meu render pass. Multi pass. Multi pass. E vou colocar aqui ó. Delph. E vou fazer um render. Tá. Eu tenho um render aqui. Do Delph. Que ele tá gerando ainda. Eu não sei se vocês conseguem ver. Nem eu tô vendo. Certo. Mais esse aqui um. Até que o outro. Deixa eu deixar esse aqui bem desfocado. Pra ver se vocês conseguem ver aqui. Zero. Certo. Eu vou fazer um render. Aqui ele tá gerando agora o meu Delph. De aqui eu tô vendo. Mas vocês vão ver melhor lá tá. Tô vendo aqui a bolinha aqui ó. Ela tá bem aqui. Tá. Bom. Não deu pra ver bem. Mas eu tô vendo a bola aqui. Eu vou retornar aqui pra um valor menos alto. Certo. Certo. Vou botar tipo 3. Eu vou fazer o render e levar lá pro After. Pra vocês verem. Desculpa se eu tenho que tá fazendo esses renders aqui. É porque. RenderPath é isso mesmo. E eu. Queria fazer na hora. Pra vocês não terem que ficar. Ah. Pra você tá. Fazendo aí de qualquer jeito. Qualquer coisa do tipo. Certo. 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 Aqui eu acho que eu já posso salvar. Hmm. Vou botar aqui. File. Save as. Jpeg. Ou. Posso vir aqui no meu single pass também. Images. Tá. Images. Não sei porque que ele ficou com essa imagem assim. Estranho. Hum. Bom. Mas vamos lá. Aqui a imagem tá ok. Talvez possa ser a configuração do branco da minha câmera. File. CBS. Jpeg. Delphi. 01. Esse aqui. Tem aqui o Delphi. Dele. Hum. Copy. Também vou fazer expulsão. pelo Photoshop. Tá. Mas se for. Lembre-se. Se for a sequência TGA. Você pode abrir lá normalmente que ele vai abrir. Não tem problema nenhum. Tá. Qualquer coisa eu faço esse Delphi aqui de novo. Save. Ó. Se eu pegar aqui e aumentar o levels. Vocês vão ver. Tá vendo aí né. Onde tá o desfoque. Tá certo. Save. É. Delphi. Eu vou botar aqui multipass. Delphi. Delphi. Beleza. Vou aqui abrir. Agora. Agora a grande mágica aqui. Deixa eu deletar isso aqui. Vim aqui. Nesse. Pego esse. Pego aqui no meu buffer de cor. Footage. Não. Não era isso. Boto aqui no Delphi. Cadê, cadê, cadê. Não salvei. Vim aqui. Save. JPEG. Vou botar aqui. Lives. Cadê, cadê, cadê. Multipass. Delphi1. Beleza. Aqui. Sim. E aí. Cadê. File. Save as. Curso. Live. Multipass. Multipass. Delphi1 tá aqui. Olha que estranho. Meu after não tá encontrando. Aqui. Curso. Lives. Multipass. Multipass. Delphi1 tá aqui. Delphi1. Ah, tá aqui. Beleza. Então tem esse aqui. E tem o meu Delphi aqui. O que é que eu vou fazer? Eu sumo com esse. Posso vir aqui no meu Delphi. Eu posso botar aqui um lens. Esse é o plugin. Que vocês tem que usar nativo do after. Que é o camera lens blur. Boto ela aqui. Ele vai desfocar todo mundo, ó. O que é que eu vou fazer? Eu venho em blur map. Boto ele aqui ó. Delphi1. Que é o meu PSD. Tá? Agora. A partir dele. Eu posso deixar com o blur que já veio. Vou aumentar ele de acordo com o meu blur. Tá? Que tem aqui no mapa. Certo? Ele não tá. Não tô conseguindo. ver tanto aí o detalhe dele. Porque eu acho que eu. Esse aqui ficou meio estranho. Mas é isso aqui. No camera lens blur. Eu vou botar o luminis. Através da luminis. Ou do alpha. Pode ser do alpha. Certo? Hum. Acho que era do alpha mesmo. Eita. Então vou botar aqui do 8. Tá? Ou 3. E ele vai. Desfocar ou não o meu Delphi. Certo? Então. É. Aqui no Delphi. Você consegue. Realmente. Renderizar. O seu. O seu. O seu. Material. De desfoque. E aumentar. Ou diminuir ele. Dentro do. Do After Effects. Tá certo? Isso aqui realmente é bem legal. Eu acho bem interessante. Eu uso muito. Né? Claro. Partindo também. Do princípio. De que. O render. Ele é bem pesado. Tá? Quando você. Tá usando. Motion blur. E. 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 Configuração de. De câmera. Tá certo? É. É. Dá pra chegar no render nativo. Do cinema 4D. Com a mesma qualidade. Do octane. Ou realmente. O octane. Tem a qualidade melhor. Não. Se eu sou aeroportoela. Eu acho que. Depende muito. Do que você quer. Certo? O octane. Ele tem uma maneira diferente. De trabalhar. Do. Do. Do que o render nativo. Mas. Basicamente. Tudo que eu faço. Boa parte dos trabalhos que eu faço. É com render. Com render do octane. Do. 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 Do octane. Mas. Eu consigo sim. Trabalhar. Bem tranquilo. Meus. O meus. Materiais. Dentro. Do. Do octane. Eu consigo sim. Trabalhar. Bem tranquilo. Meus. 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 Dentro. Do. Do. Do octane. e passar ele dentro do rendernativo do cinema 4D e passar eles para ter o resultado que eu quero sem maiores problemas. Quais as grandes dificuldades que você tem com o rendernativo? Aqui, pessoal, fiz uma pequena animação. Vamos ver um pouquinho agora de outras coisas. Olha só, enquanto vocês pensam nas perguntas, eu tenho alguns renders bem interessantes aqui, que é interessante. Quando eu estou trabalhando em um projeto de produção mesmo, quais são os que eu uso? Não, não, olha, a prova maior que eu te dou é o trabalho dos alunos. Tudo isso aqui é rendernativo. Se algum dos alunos fez esse trabalho aqui que não foi no rendernativo, por favor, pode me falar agora. Tudo isso aqui é rendernativo. Depende muito da configuração que você usa e de como você trabalha os seus materiais. Entendeu? Desfoque de câmera, desfoque lá atrás, desfoque na frente, eu não sei se ele compôs, certo? Iluminação, tá? Um segredo que eu digo para vocês é, sempre trabalhem com material em escala, se vocês quiserem ter um render realista, tá? E façam a iluminação de três pontos. Então, você vai botar o negócio aqui, está aqui o cubo, tá? Você tem uma iluminação de três pontos. Eu tenho aqui uma luz, que ela vai servir de background para mim. Eu tenho uma luz, que vai ser a minha luz de preenchimento, tá? Isso quando eu trabalho na vida real como diretor de cena, tá bom? Eu tenho essa luz chave. Eu desativo todas as luzes e vou configurar de uma por uma. Essa aqui é a minha luz de contra, tá? Então, eu ativo aqui a minha shadow. É a luz de contra que eu quero o sombra? Não, é a luz, é a primeira luz. Então, essa luz de contra aqui, eu vou posicionar ela de acordo com o meu modelo. Eu quero que ele ilumine só aqui e pegue um pouquinho desse lado aqui, ó. Tá? Então, eu tenho que considerar que ela vai iluminar alguma parte aqui também. Então, eu tiro a força dela e boto só até ela começar a chegar aqui, ó. Começou a iluminar. Beleza. Desativo essa, venho para a minha luz de preenchimento, tá? Que eu vou zerar ela por enquanto e vou para a minha luz chave, que geralmente é desse lado aqui. Mas, você pode optar da forma que você quiser. Então, baixo mais ela aqui, tiro a força dela e vou aumentar ela. Essa luz aqui é que vai iluminar todo o meu objeto. Depois disso, eu tenho a luz que vai iluminar do outro lado, que é essa aqui, tá? Essa aqui, eu já vou ter que puxar ela mais para cá, porque ela vai iluminar esse outro lado. Porém, ela vai ser mais fraca. Eu vou botar ela só até ela começar a iluminar aqui. Depois disso, eu tenho a iluminação dos meus três objetos, tá? Já coloco aqui um ambiente ocluso, se você quiser ter um pouquinho de sombra. E faço a sombra na minha luz principal, que é essa aqui. Tá? Olha só. Aqui na sombra, Shadow Area. Vou botar ela aqui com 30. Quando eu fizer o meu render, eu tenho o material muito bem iluminado, com a sombra correta. Aí, eu vou trabalhar o material. Certo? Então, todos esses projetos aqui, eles não forem... Pelo menos, os que seguiram os princípios da aula, ele não fugiu muito disso aqui, não. Eu tenho um fundo infinito, ó. Eu tenho um pouquinho de sombra aqui com blur. Eu tenho um material bem trabalhado. Certo? Eu tenho um desfoque de câmera. Esse aqui tá bem escuro, mas tá bem iluminado, ó. Eu tenho uma sombra, eu tenho uma coisa passando. Tá? De dar um exemplo bem prático. Desse aqui, ó. Esse aqui é realista. Entendeu? Ou esse modelo aqui do Gabriel, que é o fone. Então, depende muito de como você trabalha o teu material. O resultado que você chegar... Se você gosta mais do resultado do Octane, beleza. Vai lá, usa ele. Agora, se você gosta de um resultado mais... Se você quer trabalhar com o multipés, por isso que o multipés é tão importante. Isso aqui é multipés. Olha isso aqui. Tá? Ah, mas o render do Octane é melhor ou é pior? Depende do gosto de cada um e do tempo. De repente, você pode chegar nesse resultado mais rápido com o Octane. Ou pode chegar nesse resultado mais rápido com o render nativo. Tá? O multipés, ele serve justamente pra isso. Se você tá trabalhando no Octane, não vejo nem muito sentido usar tanto o render ID no Octane. Porque como eu tenho condição no Octane de já ajustar aquilo ali em real time, de eu ter uma máquina boa pra isso, eu vou usar o mínimo possível de multipés. Eu vou tentar resolver tudo aqui já na hora. Né? Enquanto eu tô finalizando ali. Vou iluminar bem, vou texturizar bem, vou testar a textura. Por quê? Porque eu estou fazendo isso em real time. Quando eu ajusto o cor em composição do jeito que a gente tá vendo aqui, certo? Você não tem condição de fazer em real time, tá? Ajusta um pouquinho o render ID, ajusta um pouquinho o render ID, ajusta um pouquinho o render ID. Quando eu trabalho, quando eu pego esse material e jogo pra composição no After Effects, como a gente tá vendo aqui com o multipés, eu consigo lá no After Effects trabalhar em real time, que eu tô fazendo ali ajustando na hora, tá? O Octane te dá essa vantagem de fazer isso em real time, dentro do próprio programa de 3D. Porém, todo o render pra mim, precisa de uma finalização. Seja no After, seja no Photoshop, Então, fica a seu critério, né? O Octane render custa 600 e poucos dólares. Pelo menos, se eu não me engano, era isso. E acaba... E acaba... Ficando bem pesado. Tá? Qual o chocolate? Chocolate de Páscoa? Qual? Ah, de Páscoa? Não, isso aqui é projeto independente de aluno. Então, o Denis fez isso aqui e postou, entendeu? Ficou bem legal. Tá certo? Então, o render Pás, ele é mais pra isso, cara. Então, é... Ah, eu vou ter um render realista, ou eu vou ter um render legal. O que vai determinar isso é a escala com que tu modela o teu projeto, o tipo de iluminação que você faz, o material que você tá usando. Não vai depender muito do render que você usa, se é o Octane ou não. Não adianta nada tu fazer tudo no Octane, e ter uma cena mais iluminada, ou ter um... Não dominar... Saber fazer uma textura mais personalizada, tá? Que isso não vai dar lá muita diferença pro teu projeto, não. Tá certo? Então, presta bem atenção nisso. Tá? Bom, pessoal. Aqui, é... Tudo isso aqui... É... Se tiver algum aluno que fez algum projeto aqui diferente, por favor, se pronuncie. Mas tudo que eu recebi aqui, até então, é pra ser nativo. Olha... Vale a pena comprar o Octane se você tem uma máquina com uma boa placa de vídeo e você tem um investimento aí que você possa fazer que você não possa investir em outra coisa. Então, 800 dólares, dá pra tu comprar uma senhora placa de vídeo. Então, de repente, não é melhor ter uma boa placa de vídeo e trabalhar nativo mais rápido, com edição de vídeo mais rápido, com Photoshop mais rápido, com After Effects mais rápido. Ou pegar esse investimento, botar no... 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 no software como Octane e trabalhar só pra Cinema 4D. Aí, você tem que pesar, né? Tá certo? Vamos lá. Pessoal, dentro do Multipass, quando eu tô fazendo um projeto profissional, quais são os Multipass? Placa de vídeo também tem que ser NVIDIA. E, provavelmente, você não vai poder trabalhar com Mac, né? Porque Mac já vai lá pra cima. Tá? Dentro do Multipass, qual é os renders que eu uso? Os principais. Tá? Ah, só falar do Cell Render também. Outra coisa que você pode fazer bem legal, que tem muito aluno que tem dúvida aqui, é quando vai fazer um Cell Render. O que é o Cell Render? Ele é um efeito, que você bota aqui, Cell Render. Eu posso botar aqui, ó, renderizar minhas edX. Então, eu venho aqui e faço um renderzinho. Ah, deixa eu cancelar o... o save dele aqui. Oh, peraí, ainda. Corrently, 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 Corrently. Output, Corrently. Corrently frame, 79. Ok. Ó, quando eu faço o Cell Render, ele gera esse renderzinho aí pra mim. Tá bom? Olha só. Só que ele tá bem subdividido aqui. Aí o que é que eu faço? Eu venho aqui no meu subdivision, surface, desativo todos eles e faço o novo render. Tá? E ele acaba ficando com esse resultado aí. Tem até um aluno aqui que ele me perguntou... Deixa eu ver aqui. Hum... Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não tenho, não. É. É isso aí mesmo. Isso aqui é muito usado pra portfólio. Tá, pessoal? Então, quem quer mostrar o processo aí de como fazer, faz esse renderzinho aqui. Tá? Leva lá pro Photoshop, bota no Overlay que ele já vai mostrar direitinho. Tá bom? Esse é um dos que você pode usar. Então, desativo aqui o seu render e voltando aqui pro nosso multipass. Quando eu trabalho com multipass, pra um render profissional, tá? De resultado mesmo, pra... Que eu tenha tempo, certo? Eu uso basicamente o mesmo que eu ensino pra vocês. Tá? É... Ambiente Occlusion e Object Buffer. E Object Buffer. Certo? Quando eu faço o render. Deixa eu só voltar aqui pra... Pra... Hum... Pra esse aqui, pra esse aqui, pra esse aqui. Olha só. Tem aqui o óculos. Tá? Eu tenho o meu multipass. Ah... Mais uma vez, Ambiente Occlusion. Eu tenho aqui o meu óculos que... Sempre eu renderizo o Ambiente Occlusion dele. Renderizo o... O meu alfa do óculos e geralmente aqui eu poderia separar o alfa também da lente. Então eu separaria a armação do... Da lente, né? Certo? Então aqui, o que que eu colocaria aqui? As lentes, ó. Todas essas lentes aqui eu botaria elas como 2. Tá? E essa logo aqui, essas logos aqui eu colocaria elas como 3. Vamos fazer um render. É, senhora Portela, se você tem uma placa de vídeo dessa aí, bom, tem grana aí pra investir, cara, pode investir. Eu acho super válido. Acho super válido mesmo. Octane Render. Eu gosto muito do Octane, tá? Mas... É... 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 É um conforto, né? Um luxo. Eu diria até um luxo pra quem tem Octane Render poder trabalhar com o render nativo dele, tá bom? Nesse... com o render nativo do Octane. Então, nesse caso aqui, eu renderia o Object Buffer, renderizaria aqui a minha lente, tá? No caso aqui da lente eu acabei misturando com outro. E o background e o meu Ambiente Occlusion, certo? É... Cadê, cadê, cadê? É, porque a lente, ó, pessoal, ela tá dentro desse grupo aqui. Então, deixa eu tirar esse grupo daqui, deixa eu tirar esse grupo daqui. Vamos fazer outro render. Vai sair um render bem separadinho do outro aí. Ele acabou saindo aqui a lente porque eu tenho um FFD aqui. Então, deixa ela lá. Acho que já deu pra vocês entenderem aí. Tá certo? Outra coisa que eu faria aqui era renderizaria minha sombra, minha espécula, renderizaria também o material luminous se tivesse. Eu vou já falar sobre o material de luminous aqui. Tá? E ilumination, bababababa e o delphi. Tá bom? Vamos lá. É, basicamente sombra e delphi. Vamos renderizar aqui antes de eu falar do material de iluminação. Tá? 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 Qual foi a multipécie que vocês acharam mais interessante aí, pessoal? De object buffer ou de color? Ó. Pessoal, aqui eu tenho o meu ambiente ocluso, eu tenho a minha shadow, eu tenho a minha especula, certo? Que isso aqui é a incidência da luz sobre o brilho, de brilho da luz, eu tenho o meu background, eu tenho o meu alfa e tenho aqui o meu alfazinho da 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 armação. Tá certo? Então, esses aqui são os que eu usaria pra pra poder compor esse projeto. Então, importaria eles lá dentro do do cinema 4D ou do After Effects e sairia lá, né? Bota uma vez o RGB, alfa, RGB, alfa, RGB alfa, depois nomearia tudo ou dentro do NUC também pra depois sair compondo cada um de forma. Ajustaria a especula, a sombra poderia descer um pouco mais ou subir, o ambiente ocluso, eu já vou colocar ele como 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 multiply, diminuo ele e vou compondo toda a cena e chegando num resultado que eu quero bem diferente desse aqui. Certo? mapa de cor aí, né Maurício? Deixa eu abrir de novo meu bate-papo aqui, ele acabou sumindo. hoje eu acabei de passar, hoje eu passei minha internet de 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 16, de 32 giga de upload pra 64, mas eu acredito que ela não deve ter passado ainda não. Tá bom? Vamos lá. eu tenho aqui essa cena essa pernazinha aqui, tá? Deixa eu ver aqui as pernas, deixa eu ver como é que tá essa textura, deixa eu fazer um render aqui. Não tá aparecendo aqui, vem aqui em pernas, textura, locate, textura perna. Tá? O que que não tá aparecendo? O que tem que ser aqui a textura das pernas. Beleza. Vou fazer um render. Tá? Legal. Tem esse render aí. Coisa interessante que eu posso fazer aqui é, olha só, tem uma assinatura dele que tá sendo aplicada através de textura. Nesse shader aqui das pernas, olha só, eu vim aqui em luminous, marca luminous e vou ativar aqui no load image só a perna. Por quê? o que é preto, vou até abrir aqui a textura, o que é preto some, o que é branco aparece, tá bom? Agora, no meu multipass, eu vou ativar aqui no multipass só luminous, 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 material luminous. Vamos ver o que que vai aparecer aí. Ó. Tá aparecendo esse materialzinho aí, certo? preto na perna. Uma inferior luminous aqui, deixa eu sumir com os outros, single, eu tenho esse aqui, Tá? É porque não tá totalmente preto aqui, por isso ele não vai aparecer tanto. Eu vou aqui, files, save as, vou botar aqui como psd, layers, luminous. Ok. E aqui eu vou botar luminous. Certo? Ok. Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa diferente aqui no after. Hum, da letra é esse aqui. Ficou bem estranho, ele poderia ter ficado melhor, isso aí eu juro por Deus. Luminous. Deixa eu importar ele aqui, luminous, luminous, acho que ele tá salvando todo mundo junto, deixa eu ver. Tem aqui, meu multipass, beleza, todo mundo aparecendo aí, save as, ah, layers, desculpa, still image, luminous, ok. Vim aqui no after, luminous, composition, e clique duas vezes aqui, ele já vai, ó, apareceu o ambiente occlusion, tiro esse, meu shadow tá aí, especula, não tá aparecendo porque não tem brilho ainda aqui nesse, então apago. Eu tenho aqui meu luminous, material, luminous, background, e shadow. Nesse luminous aqui, se eu viesse aqui nele, botasse um, glow, é, se eu fui de glow, não, vou botar o glow, padrão dele, stylized glow, ó, ele faria um brilho só do nome, tá, então através do, 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 de um, de um material, tá, dentro do, 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 do cinema 4D, que eu botei por conta da UV, ele vai deixar o brilho aqui só no nome, tá certo? Será que eu fui claro? Será que deu pra vocês entenderem aí? Né, o material glow, o material de blur, de luminous vocês não conseguem ver aqui, mas se eu criar um novo projeto aqui, tá um chão, e esse cubozinho aqui, pra quem não conhece, tá bom? A maioria dos alunos aí já conhece, eu tenho aqui, eu tenho aqui um, um material branco, que pode ser aqui, sei lá, laranja, e tenho aqui um novo material, que ele não tem, que ele não tem cor, certo? Não tem reflexo, ele só tem luminância, essa luminância dele aqui, é branca, tá, eu vou jogar aqui, beleza, então a partir de agora, esse material, ambiente ocluso, vai emitir luz, porém aqui ele não está emitindo, por quê? Eu preciso ativar o global illumination, effects, global illumination, que vai deixar realmente bem mais pesado, tá, e quando eu boto o global illumination, ele precisa de uma luz, tá, pessoal, deixa eu ver aqui, se eu consigo puxar de novo aqui, deixa eu ver se eu consigo puxar de novo, a conversa de vocês aqui, que não está aparecendo, olha o que está aparecendo aqui para mim, tá, eu tenho que puxar realmente aqui, peraí, valeu, Márcio, boa noite aí, boa noite, consultor Henrique, também, também já estamos terminando aqui, pessoal, tá, vamos lá, no global illumination, eu preciso renderizar pelo P2V, aí sim, ele vai gerar, essa imagem aqui, ela é a única coisa que está iluminando a cena, então, se eu vim aqui, ativar o multipass, botar, material luminous, né, olha só, isso mesmo, material luminous, e fizer um render, ele vai gerar para mim aí, tá, o material através de luminância, como se fosse um alfa, tá, se tiver um UV aqui, ele vai deixar só o desenho da UV, tá bom, certo, então, pessoal, mais alguma dúvida, o que vocês acharam aí, foi claro, não foi claro, acho que a live hoje, olha aí Marcos, a live hoje vai terminar um pouco mais cedo, mas eu queria saber de vocês, o que vocês acharam do bootpass, eu mostrei uma técnica bem antiga, porém, eu gosto muito, que é de colormate, e essas técnicas mais novas, que já vem dentro do próprio Cinema 4D, inclusive a do Octane Handy, o que vocês acharam aí, o que vocês gostaram, se não gostaram, e a gente poderia ver o tema também da próxima, né, da próxima live, tá, quem é que está fazendo o curso de publicidade e propaganda, não tem dificuldade, está dando certo, e uma coisa pessoal, multipass realmente é bem importante, eu uso multipass para tudo, quando eu estou trabalhando com 3D, tudo, 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 não tem um render em 3D, que eu faça nos meus projetos, que não seja com multipass, não tem, tá, tudo usa multipass, seja renderizado no Octane, seja renderizado, no, no, no render nativo do Cinema 4D, tudo, usa multipass, vocês tem mais alguma dúvida, a gente pode encerrar por aqui, que tipo de assets, Marco, você está falando, modelos prontos, assets de textura, assets de modelos, porque assets, eu acho que assim, não tem muito o que eu explicar para vocês, né, de assets, eu teria que, 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 fazer assets para vender, é, eu poderia complementar isso aí, com outra coisa, Marco, eu tenho uns temas aqui para live, bem legal, posso dar uma olhada também, a gente pode, debater isso aí, nesse final de semana, e eu posso, incluir assets, dentro de mais alguma coisa, porque o asset, por si só, cara, ele não vai, eu acho que ele, vai ser curto, porque assim, é, é, comercializar no videorive, comercializar no, nos marketplaces, de games, é, tem no stock photos da Adobe, você também pode fazer isso, entendeu, existem várias formas, na realidade, o assets, você tem que, que criar modelos, certo, bem aceitáveis, mas o problema de assets, eu vou te dizer qual é, tem muita gente que vê aí, você vê, a galera falando do, do, do videorive, que ganha dinheiro, ganha mil, ganha dois mil, ganha cem mil dólares, é, você tem que, o grande segredo de, de assets, é você saber, qual a maior demanda do mercado, que os outros não fazem, que você pode fazer, né, por exemplo, se você for fazer assets de Natal, tem um milhão no videorive, né, se você for fazer, é, assets de São João, só vai ser vendido no Brasil, e geralmente a galera, não tem esse costume aqui, de comprar assets, tá, não é uma coisa que, 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 é difícil, tá, todos os cursos que vocês fazem, Marco, para vocês criarem, esses projetos, eles, vocês já estão meio que criando o asset, o asset, você cria ele, joga ele no tema, e, você tem que ter, o OBJ, tem que ter o mapa, em TGA, certo, em alta, pelo menos 2024, 2048, certo, todos os mapas, mapa de normal, mapa de cor, mapa de display, se tiver luminance, mapa de luminância, porque esse asset, ele vai ser aberto, em qualquer outro programa, que você não tenha a mínima ideia, de qual seja, certo, é, Portela, pode ser algo sobre luzes, também, Marco, a gente pode falar um pouquinho, sobre assets, e sobre iluminação, deixa eu ligar a iluminação, certo, Marcos, aí você tem que ver a demanda, cara, eu acho que você tem que realmente, é, é, Victor, Victor, é, Victor, pode ser também, sobre, sobre o Nodes, né, a gente pode dar uma passada aí, nessa questão de assets, e falar de iluminação, eu posso mostrar alguns materiais, também, fica bem tranquilo, tá, assim, tem um foco em iluminação, a questão dos assets, como eu estava falando, para o Marco Patriota, é, Marco, vocês tem condição, de criar assets, tá, então, eu acho que o mercado que tem muita demanda, de assets, e pouco explorado, eu vou lhe dizer onde é, na Steam, então, eu, eu, eu não tenho tanta certeza, se você pode vender assets na Steam, mas eu acho que sim, você vende pacotes, de modelos para game, cara, demanda para game, é muito grande, muito grande, mas aí, você tem que trabalhar, eu não tenho um curso ainda de games, onde você tem que trabalhar, quantidade baixa de polígonos, e trabalhar com uma qualidade muito alta, de material, certo, se você consegue fazer isso aí, cara, é, você se dá muito bem, então, vocês teriam que ter um curso, de criação, de mapeamento, bom, completo, e um curso de, de criação, de, de materiais, personalizados, aí sim, vocês conseguem fazer modelos, para game, de baixa resolução, gerar volume, e ganhar, tá, quando você está falando de assets, se a gente está falando de marketplace, é um negócio que você vai vendendo, preci um baixo, para poder vender muito, mas, faz uma pesquisa, video drive, steam, stock photos do, 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 do adobe, né, porque você não pode depender só de um, você tem que pegar esse teu material, e jogar ele em um monte, é, tem outro também, que é o, o squeeze, né, e por aí vai, certo, Vitor, a gente pode falar, Vitor, quando você está falando dessa questão dos materiais, são, é o Nodes, ou são novos materiais do, do, do cinema 4DR20, eu acho legal a questão da iluminação, achei bem interessante, os Nodes, Vitor, é, eu posso, vamos dar uma passada nos Nodes, a gente pode falar sobre o Nodes, semana que vem, e falar sobre iluminação, e um pouquinho de video drive, tá, sempre, como eu tenho uma abrangência maior, na, na iluminação, tá, eu vou falar de iluminação, certo, Marcos, mas aí no começo, Marcos e Vitor, eu posso no comecinho, falar um pouquinho sobre o Marketplace, sobre os Nodes, e daí a gente já continua a aula inteira, iluminando uma cena, a gente pode iluminar uma cena aqui, tá, eu tenho, eu acho que eu devo ter alguma cena isométrica aqui, ou alguma coisa que eu posso pegar aqui, para iluminar essa cena para vocês, botando luz de volume, fazer uma iluminação de três pontos, trabalhar um pouquinho a sombra, é, fazer tipo iluminação de estudo, essas coisas todas aí, beleza? Então show de bola, pessoal, então vamos ficar com esse tema aí para a próxima, tá, de iluminação, com, e também falar um pouquinho sobre Nodes, do Cinema 4D R20, e, um pouquinho sobre o Marketplace, beleza? Tá, então pessoal, é, se ninguém tiver mais, dúvidas aí, a gente pode encerrar por aqui, eu agradeço demais, a participação de vocês, como sempre aí, vocês são, são, são sempre bem focados aí, sempre tirando dúvidas, tá, adoro estar aqui falando com vocês na quinta-feira, e próxima quinta a gente já está aqui de novo, tá, e eu estou correndo aqui, tenho muito curso para, para lançar, eu tenho que lançar, só para vocês ficarem sabendo aí, até novembro, eu estou com, cinco cursos na IUDEM, eu tenho que lançar mais cinco, até novembro, não é que eu tenha, é que eu me, eu comprometi comigo mesmo, que ia lançar mais cinco, até novembro, então imagina daqui até lá, como é isso, eu tive a reunião com eles, depois daquele problema que a gente teve, a gente focou em uns temas bem legais, que eu acho que, que vai ficar legal para vocês, para poder passar, para o próximo nível, certo, fechar um ciclo aí, de dez cursos, depois a gente vê, é, uma outra coisa, que eu estou preparando um material bem especial para vocês aí, até o final do ano, eu acredito que eu já devo estar mostrando isso aí, para vocês com mais detalhes, certo, Vitor, eu que agradeço demais, Mariano, Mariano, Nani, boa noite, você chegou no final, mas essa live vai ficar salva, então você pode acompanhar ela inteira aí, tá bom, é, ou voltando o vídeo, ou assim que terminar aqui, que paro, já deixo ela salva, e já fica disponível aí para vocês, tá bom, as lives são sempre às 21 horas, tá, então pessoal, muito boa noite, eu agradeço demais aí, já temos o tema para a próxima live, tá, vai ser bem legal, vou ver se eu, se eu preparo aqui, vou falar para vocês, é, sobre, marketplace, venda de assets, falar sobre o Pogil, sobre nodes, tá, e vou, ah, beleza meu brother, mas pode ficar tranquilo e Mariano, que na próxima quinta tem uma sobre iluminação, tá, e vou ver se eu preparo, pessoal, materialzinho diferente aqui para vocês de iluminação, porque, imagem é luz, tá bom, então, com uma boa iluminação, você tem uma boa imagem, no caso do 3D, também um pouquinho, de textura, então vamos fazer umas iluminações bem interessantes, vou mostrar algumas coisas para vocês bem legais de luz, tá, falar sobre um pouquinho de temperatura, sobre a incidência da luz sobre a lente da câmera, e eu acho que dá para a gente brincar, fazer coisas bem legais aí, também de repente entrando um pouquinho no multipass, certo, trabalhar sombras e trabalhar luz de volume, tá certo, então pessoal, muito boa noite para vocês, agradeço demais, e valeu, 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 só um, valeu a todos, mais, uma vez, valeu pessoal, grande abraço, e valeu,